A arena tinha mesmo que estar cheia. Grande jogo. Os dois times que apresentaram o melhor futebol na nossa terra estavam em campo. Foi jogaço. Jogaço. Para contestar esse título. Era o Corinthians, dono da melhor defesa, contra o Atlético Mineiro, o dono do melhor ataque e dos melhores todos. Opa, rapaz! Quase todos os jogadores escorregavam. Quase todos. Menos os do Corinthians. Não é nenhuma novidade. Desde que inaugurou esse estádio, eles sabem que aqui a velocidade do jogo é maior. Aqui fica molhado. E aqui tem um percentual de grama sintética, estilo europeu, que faz a bola correr mais. Todos sabem. Dos ótimos números e da pequena troca de farpas, Atlético e Corinthians parecem uma imagem refletida no espelho. Os contra-ataques são impressionantes. Nesse, Giovanni Augusto achou o Lucas Prato e fez o facão e chutou. Mais uma vez, Prato contra Walter e o mesmo vencedor no final. Lembram da teoria do espelho? Então, uma hora o Corinthians tinha que contra-atacar. E ele contra-atacou. Vou tocar para o Malcom, batida! Fazia tempo que ele não fazia gol e por isso que caiu as lágrimas. Malcom! E quando apareceu essa falta na frente da área... Quem vem é o Giovanni e bateu no chão na trave! O Fantasma, dessa vez, venceu a barreira e Walter apenas olhou. A bola passou na trave! O Fantasma não cansou. Olha o jogo vai dar gosto. Ele foi buscar a bola no campo de defesa. Driblou, chutou e Walter fez o último salvamento. Porque o último venho na sequência a mais fantástica da noite. Jogaço. Estava acabando o jogo e o empate aqui, tudo que a gente correu, estou dizendo que a gente lutou para dele para o lado abaixo. A bola do jogo com o Mendoza fez a grande defesa do Vitor. A bola do Lino bateu, Vitor! Aí na sequência, puxou o contra-ataque e fez a grande defesa do Vitor. Olha o contra-ataque. Giovanni Augusto vai trazendo. Boa bola para o Prato, foi para a área, batida, Walter!